Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém fim. Come up to meet you, tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart Mário, você aceita a Daiane como sua legítima esposa? Sim Daiane, você fica amada como sua legítima esposa? Eu aceito A alegria na tristeza, na saúde e na dor Na saúde e na dor Na saúde e na dor Por todos os dias também assim? Por todos os dias também Com essa aliança Amém 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 Te amo Agora você já pode beijar na noiva Amém 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 Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to roam I used to roll the dice Feel the fuel in my enemies' eyes Listen, Mr. Kraut I'm so sorry I'm so sorry Come on, let's twist again Black fucking passion Yeah, let's twist again Black fucking passion I don't remember when We don't remember Yeah, let's twist again Crystal time is here Let's look it 2013 Let's go Cut Let's start olha Jeff Let's twist this spot You let's do it 살리는 your dance Like you want to do Belive 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 Se inscreva no canal.